Pessoal, vamos falar sobre a proibição de cigarros eletrônicos que acabou de ser reforçada pelo Ministério da Justiça absolutamente sem sentido nenhum que não seja ajudar as indústrias de tabaco. Só consigo ver esse motivo. Essa notícia foi sugerida por Liberdade Sufoque, Latino e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha o que aconteceu. Na verdade, o que acontece com o cigarro eletrônico aqui no Brasil? Não existe legislação sobre isso. Aliás, o que é cigarro eletrônico? Cigarro eletrônico é um tipo diferente de cigarro em que ao invés de você queimar o tabaco como é o padrão você tem um dispositivo desse tipo aqui que parece um pendrive mesmo e aí você bota um líquidozinho ali dentro, ele tem um combustível, sei lá como é que se chama isso mas você bota o líquido lá, o refil dele lá dentro e quando você fuma ele, automaticamente ele acende e aquece aquele líquido que está ali dentro e é basicamente a mesma coisa que fumar, ou seja, o princípio ativo é a nicotina da mesma forma que o cigarro ele faz alguma fumaça também, é menos fumaça que o cigarro normal mas faz alguma fumaça também, mas é bem menos que o cigarro normal então em alguns lugares do mundo até o pessoal prefere o cigarro eletrônico do que o cigarro normal porque o cigarro eletrônico, ele pelo menos gera menos fumaça, então é um ponto menor além disso, o cigarro normal, ele queima, tem um monte de elementos no tabaco natural tem 40 elementos que fazem mal à saúde e coisa e tal eles até falam isso aqui enquanto no cigarro eletrônico o número de elementos é menor a nicotina, que é o que faz mal no cigarro, que vicia no cigarro, continua lá é o principal elemento mas pelo menos não tem as outras porcarias todas que tem no cigarro normal então essa aqui é toda a curiosidade da coisa olha só, essa é a motivação do governo para proibir esse tipo de cigarro porque ele é menos pior do que o cigarro normal peraí, não tem alguma coisa errada nessa história? ou sou só eu que estou achando que está estranho isso? porque afinal, o cigarro normal é ruim, eu acho terrível mas da mesma forma que eu penso com relação a drogas, com relação a qualquer outra coisa se você fuma o seu cigarro lá na sua casa, no seu lugar sem roubar ninguém para fumar o seu cigarro, meu amigo você é muito feliz, não tem nada contra isso agora, o que me parece nesse caso aqui é uma inconsistência enorme eles dizem que o cigarro tradicional tem 40 substâncias comprovadamente cancerígenas gera monóxido de carbono e não sei o que lá e mais a nicotina ah, mas o cigarro eletrônico é um entregador de nicotina com uma roupa nova peraí, mas então por que proíbe um e não proíbe o outro? ou seja, por que o cigarro eletrônico é proibido mas o cigarro tradicional não é proibido? não faz sentido essa história proíbe o novo porque ele é menos perigoso que o cigarro ah, mas é uma nova forma de cigarro e daí, poxa, as pessoas podem estar substituindo justamente o cigarro antigo que faz mais mal pelo cigarro novo e pelo cigarro eletrônico que faz menos mal um pouquinho ok, todo mundo tá sabendo que faz mal mesmo, coisa e tal mas, pelo menos é menos mal, né? e gera menos fumaça porque, sincero com vocês, eu como não fumante uma coisa que realmente incomoda são pessoas fumando pra quem não fuma a fumaça realmente incomoda algumas vezes de novo, eu não tenho nada contra eu acho que cada um é livre da sua vida pra fumar do jeito que quiser eu nunca fumei cigarro eu já fumei charuto charuto de vez em quando eu gosto de fumar mas é muito raro também não sou grande viciado nesse tipo de coisa não agora a fumaça incomoda a fumaça me incomoda principalmente de cigarro normal e daí, o que acontece nesse caso? o cigarro eletrônico tem menos fumaça então assim não é que seja perfeito eu concordo também tem alguma fumaça ah, mas é uma coisa moderna então o jovem é traído aquilo caramba, peraí entre o jovem optar pelo cigarro normal e por esse cigarro eletrônico qual é o problema? por que proibir o que é mais leve? se é pra proibir alguma coisa por que não proibir de vez o cigarro antigo? o cigarro, digamos, tradicional e a única explicação que eu consigo entender nessa história toda aqui, nessa proibição é puramente o velho e bom protecionismo o governo deve ter acordo com várias empresas de cigarro aqui no Brasil as empresas de cigarro pagam uma boa quantidade de impostos a verdade é essa o governo adora falar que detesta cigarro e coisa e tal mas a quantidade de imposto que esse pessoal paga esse pessoal que fuma aí o governo na verdade quer ajudar as empresas de cigarro tradicional e daí tá proibindo essa moda que é uma moda que tá pegando que muita gente tá comprando e o que acontece com essa moda? como é um negócio diferente é o cigarro eletrônico tem o líquido coisa e tal a coisa toda é muito mais difícil deles tributarem deles cobrarem o imposto então eles preferem o cigarro tradicional porque eles roubam as pessoas me parece ser só isso eu não vejo nada além disso não tem como do que eles falam aqui pelo menos se você disser assim ah não, porque o cigarro eletrônico é pior não, não é pior ele pode ser tão ruim quanto o cigarro normal mas pior não parece ser o caso enfim eu acho que ninguém deveria fumar nada eu não gosto de cigarro mas de novo cada pessoa é livre pra fazer o que ela achar melhor da vida dela quem sou eu pra dizer o que é certo o que é errado nesse tipo de coisa saiu da ética libertária meu amigo o resto cada um decide o que faz então ou seja o grande problema deles parece que é esse não porque os jovens estão preferindo esse cigarro mais do que o anterior porque tem menos substâncias cancerígenas menos problemas e coisa e tal ué mas isso não deveria ser positivo no final das contas qual que é a ideia aqui qual que é o problema que eles estão carregando né enfim eu tô falando esses troços todos só mostrando essa incoerência porque a gente já sabe o óbvio do óbvio como eu falei o problema dele todo todo o interesse do estado é arrecadar dinheiro é roubar a sociedade o estado não tem nenhum outro interesse que não seja roubar a sociedade o que tá acontecendo é isso o governo tá com dificuldade de arrecadar imposto em cima do cigarro o cigarro tradicional ele já arrecada uma montanha de imposto enorme e daí estão querendo proibir o cigarro moderno ou eletrônico porque não dá pra cobrar tanto imposto né realmente é muito triste essa história segundo ele inclusive não tem nem lei proibindo tá o fato é esse o mais curioso é esse o que eles estão alegando aqui é que não existe lei autorizando mas desde quando precisa lei autorizando alguma coisa pra você poder fazer né ao contrário pelo próprio princípio da lei é se alguma coisa não é proibida ela por definição ela é permitida né essa é a ideia da legislação ela veda algumas coisas ela não você não precisa de autorização pra fazer nada você precisa de você é proibido de fazer algumas coisas mas no entanto segundo o ministério da justiça a Anvisa não tem regulamentação comercialização de cigarro segundo eles dizem aqui é proibida pela Anvisa desde 2009 porque não tem regulamentação sobre isso ou seja não faz sentido nenhum se o que tem de ruim no cigarro tem no cigarro eletrônico também ou seja é a mesma coisa como é que não tem equivalência aqui então é um absurdo esse troço totalmente mostra a cara do estado o interesse desse pessoal é roubar você obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever no canal